Música Olha galera, vira fora o negócio Lá em Belém do Paral o pessoal dançou reggae com a latina Vem assim, né? Tô bem a ver o bebê dançar assim, não posso? 160 mil anos atrás Os dinossauros viviam na terra da paz O cobre amor, grande batenau Mandava era o espírito do reino original E não xia cal E o nosso planeta Banhou um problema E bom, e bom, e bom É que os dinossauros levaram um carelo Viraram todos churrasquinhos Vai, senhor, macaco Foi desespero A sombra do cheiro de macaco perdeu pelo Todas as duas treinas com fogo em seu perigo O mundo chegou na moda e o primado a fofada Ganhou a tiraquia e o mundo de agonia Não tem mais sossego Não tem mais sossego Não tem tanta corrupção Desgraça, fome, desespero Ignorância da revolução Às vezes isso dá um medo Não mudou o que o homem criou O dinossauro é um sossego Não tem mais sossego Não tem mais sossego Não tem mais sossego